Não, já pensou o cheiro de um perfume que conseguisse misturar essas duas fragrâncias aqui em uma só? O Creed Aventus com o Creed Green Irish Tweed? O King Aventus, o rei da perfumaria de nicho, com o Green Irish Tweed, um dos perfumes clássicos masculinos mais perfeitos de todos os tempos? Pois eu descobri uma fragrância importada que custa menos de R$250,00 que consegue fazer esse serviço pra você. Vem comigo conhecer! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil e para tudo. Para o que você estiver fazendo, presta atenção nesse vídeo, porque você vai conhecer uma fragrância totalmente fora do radar, que ninguém comenta e que consegue a proeza de misturar dois reis da perfumaria de nicho. Creed Aventus e Creed Green Irish Tweed, unidos em uma só fragrância e com preço super barato. Menos de R$250,00. Então, não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e vem comigo conhecer essa joia da perfumaria. Aqui está a fragrância, pessoal. Não é clickbait esse vídeo, não. Então, esse perfume de Armaf, batizado de Le Parfait Pour Homme, consegue simular o cheiro de duas fragrâncias de nicho espetaculares, Creed Aventus e Creed Green Irish Tweed. Olha, tampa magnética, olha que bonitinho. Cara, a apresentação dessa fragrância aqui é muito bonita. Tem esse preto fosco, então fica cheio de marca de dedo aqui, né? Mas é bem bonita, bem elegante, bem sofisticada. O borrifador funciona muito bem, diferente de muitas das fragrâncias de Armaf, né? Onde o borrifador, às vezes, não funciona tão bem. E aqui é a caixa, gente. Deixa eu só regular agora, então, a iluminação aqui desse vídeo. Só um pouquinho, um segundinho. Isso, vou travar aqui. Ó, seguinte, vou borrifar na pele. E essa fragrância é simplesmente viciante. Sim, não é clickbait. Às vezes você olha o título do vídeo e fala, ah, eu acho que esse cara tá mentindo. Não é mentira, gente. Ele consegue trazer um lado frutado, uma nota de abacaxi frutada, bem agradável, bem gostosa. Uma secagem que traz um patchouli meio terroso, levemente smoke, um toquezinho esfumaçado de leve, de maneira sutil. E todo aquele lado aromático, aquele lado herbal, verde, mais obscuro, da folha de violeta que tá presente no Creed Green Irish Tweed. E até com um toque levemente polvoroso. Eu diria que menos atalcado que o perfume Creed Green Irish Tweed, mas tem um lado de uma notinha de íris aqui que eu consigo perceber. Embora não esteja descrito na pirâmide olfativa, eu consigo perceber. Então, vou borrifar aqui na pele pra vocês verem. Já tô utilizando aqui nas costas da mão. Vou borrifar aqui em cima. Vamos lá. Vamos pegar a saída dessa fragrância aqui de novo. Gente, esse perfume aqui, eu acho que vai ser tipo a nova hype dentro do Brasil no que diz respeito a perfumes importados. Porque ele custa menos de R$250,00 nesse frasco de 100ml com o cupom de desconto que eu vou deixar aí no canal pra vocês, lá no site da Giro Ofertas. Então, é um preço acessível pra um perfume importado de alta qualidade. Ele tem uma saída um pouco alcoólica, com cheiro de álcool mesmo, mas isso se dissipa rapidamente. Não demora muito, não. É aqui, olha. Nossa, mas é delicioso, gente. Ele tem uma saída cítrica. Ele tem uma bergamota cítrica. Um toque de abacaxi não é um abacaxi tão presente, tão pujante quanto no Creed Aventus, mas ele tá presente aqui. E esse lado de um frutado suculento vai ganhando corpo no decorrer da evolução, da secagem e da fragrância, tá? Na pirâmide olfativa do Fragrantica, o site que sempre coloca pirâmides olfativas de fragrâncias internacionais, nacionais e tudo mais, consta uma nota de cassis. Eu, sinceramente, não consigo sentir isso. Esse lado efervescente, borbulhante, não chega ao meu olfato. O que chega aqui é uma notinha de abacaxi super gostosa, frutada, agradável, e já com alguns contornos de folha de violeta. Também não consta na pirâmide olfativa do site Fragrantica. Fala de notas especiadas, fala de jasmin, de rosa. Gente, eu não consigo sentir nada disso aqui. Nem especiarias e muito menos toques florais. Jasmine nem pensar, rosa nem pensar. O que eu sinto aqui é essa folha de violeta e é uma nota, é um ingrediente que eu gosto muito na perfumaria, então o meu olfato é sempre muito sensível à nota de violeta e tá presente aqui. A partir desse momento, você vai sentir essa vibe muito presente do Creed Green Irish To Eat. Folha de violeta, um pouco de íris, reforçando esse lado herbal, deixando o perfume levemente polvoroso no decorrer da evolução e um lado amadeirado, almiscarado na secagem. O patchouli, na medida que o perfume vai evoluindo, te traz uma conotação levemente esfumaçada, mas muito sutilmente. Não é como o Creed Aventus, que é um perfume que fica bem smokey na secagem, né? A gente sempre brinca que é um abacaxi esfumaçado. Aqui no perfume Le Parfait, é realmente muito menos que isso. Esse lado frutado, ele se intensifica, então é um perfume que ganha um toque frutadinho, um pouco mais adocicado, almiscarado, que torna ele um perfume bem confortável também, e sinta um toquezinho meio abaunilhado na secagem da fragrância. Junto com uma nota de Amber Grease, o Amber Cinzento, só que aqui reproduzido de maneira sintética. Não é um Amber Cinzento super natural. A fragrância em si de Armaf tem vários aspectos sintéticos, mas não é um demérito da fragrância, não, porque o composto, o acorde olfativo formado pela junção das notas, dos ingredientes, faz com que ele seja simplesmente viciante. Aquele perfume que você sente e quer sentir cada vez mais vezes. Se você perguntar pra mim, JB, se você tá fazendo uma referência do Creed Aventus e do Creed Green Aris Tweed, ele é 50-50? Ele parece com os dois na mesma medida? Não. Ao meu olfato, ele é mais parecido com o Creed Green Aris Tweed. Eu acho ele mais aromático. Ele tem um lance alavandado que torna a fragrância um pouco mais clássica, eu diria pra vocês, tá? O Le Parfait. Olha só, falando bonito, hein? Ele é mais alavandado, ele é mais aromático, essa junção de lavanda com folha de violeta faz dele um perfume aromático um pouco mais obscuro, mas não tão formal ou datado quanto o Creed Green Aris Tweed. Mas ele é mais parecido com o perfume Green Aris Tweed e de que com o lado frutado de abacaxi do Aventus. Eu diria pra vocês que seria de 0 a 100%, tipo 70% aqui e 30% aqui. Acho que é mais ou menos isso, tá? 70 a 30. Se você pegar 70% desse com 30% do Aventus, misturar tudo, pá! Sai aqui o Le Parfait de Armaf. A única coisa que eu gostaria que fosse melhor nessa fragrância é o seu desempenho, gente. Ele fixa umas 6 horas na pele. Não é uma fragrância de longevidade. Ele é discreto, projeta uma hora, uma hora e meia, mas é um perfume de extrema versatilidade. Você pode utilizar ele todos os dias do ano. Você pode usar ele de dia, você pode usar ele no calor. Embora seja um lado um pouquinho mais fechado da folha de violeta, ele ainda assim é um perfume aromático, não é um perfume que agride o olfato de ninguém. Então você pode usar ele como assinatura. 365 dias do ano. Durante o dia, durante a noite, pra encontros formais, pra encontros casuais. Só não recomendo ele pra uma balada que você queira aparecer muito, porque ele não chama a atenção. Ele é discreto e super versátil pra você utilizar todos os dias. Posso utilizar ele com menos idade, JB? Não tem problema, não vejo problemas com relação a isso, embora sempre quando eu sinto o cheiro dessa fragrância, me vem à mente pessoas ali na casa de 25 anos pra cima. Ele não me parece um perfume jovenzinho, moderninho, uma fragrância juvenil, adolescente. Não me parece, não. Ele não é isso. Ele é uma fragrância que passa uma maturidade, uma virilidade maior. Mas assim, a partir de 25 anos ali, 30 anos, ele já se encaixa muito bem. E a fragrância é deliciosa, gente. Os momentos em que ele está na sua pele são momentos deliciosos e é o tipo de fragrância que você sente e quer sentir mais. Quando você se pega, você está usando a fragrância todo dia. Ele já faz parte do seu cotidiano. E no preço que ele custa, 100ml por menos de 250 reais, com essa qualidade, eu acho que ele vale muito a pena. Acho que a relação custo-benefício dele é muito boa. É bem verdade que na gringa, no exterior, perfumes de Armaf custam bem menos. São perfumes muito mais baratos. Mas a gente está no Brasil, dólar, aquela coisa toda. Então nessa faixa de preço, ele já está legal e ele está sendo vendido nesse preço com cupom de desconto no site giroufertas.com.br, site confiável, parceiros do canal e eu vou deixar o link deles aqui na descrição. A mistura de Creed Aventus com Creed Green Irish Tweed, pimba, vira Le Parfait de Armaf. Eu até falo meio afrancesado, assim para ficar mais bonito, que o perfume é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Quem gostou, não deixa de se inscrever no canal, deixa o like, clica no sininho e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!